Olá, no programa Face a Face de hoje, a história e o desafio de uma das mulheres mais admiradas do Brasil. Ela transformou a dor da perda do irmão, Ayrton Senna, na esperança de um futuro melhor para milhares de crianças brasileiras. Nós vamos conversar em Face a Face com Viviane Senna. Viviane, ou Vivi, como eu sempre chamo você. Obrigado pela tua presença aqui. Prazer, João, como sempre. Vivi, você é emoção pura. Eu, ao longo de tantos e tantos anos de convívio com você, eu aprendi a admirar você de corpo e alma. O ser, como mulher, como mãe, como cidadã, como brasileira, como alguém que leva a bandeira do Brasil, principalmente na educação, e alguém que, com enorme sensibilidade, identifica os problemas brasileiros e se relaciona com as pessoas com uma sensibilidade das mais raras que eu já vi ao longo da minha vida. Por isso é que você sempre se emociona muito, porque você coloca a sua força interior em tudo aquilo que você faz, principalmente nas suas convicções. E aí vem a pergunta. Você sempre foi assim, Vivi? Desde que você era pequenininha, você já tinha essa emoção aflorada? Ai, acho que sim, João. Acho que eu sempre fui super, super conectada afetivamente nas pessoas, nas coisas em geral, animais, todos os tipos de seres. Eu acho que foi sempre uma conexão muito forte. E até passava filme assim em casa, né? A gente assistindo na família algum filme. Aí eu lá chorava nos filmes, nos momentos mais emocionantes, né? Então, me chamavam de Maria Chorona, porque eu chorava com muita frequência por ser sempre muito sensível, né? Então, acho que foi uma história meio já assim de pequena. Agora, depois da perda do Ayrton, essa sensibilidade, essa sua sensitividade aumentou? Não, na verdade, eu acho que a perda do Ayrton, ela é uma coisa totalmente inesperada para nós, né? Nunca a gente imaginou que isso poderia acontecer de fato, sempre, obviamente, conhecendo e sabendo do risco, né? Mas você nunca acha que essas coisas acontecem com você. A verdade é essa, né? Ficar doente e ter algumas perdas, perdas, sim, dessa natureza. E isso, na verdade, acabou fortalecendo muito uma compreensão de que a vida é muito preciosa. E na fração de segundo, tudo pode mudar de uma maneira completamente inesperada. Então, a gente tem que realmente colocar toda a nossa paixão na maneira, no que a gente faz, na maneira de viver, porque a vida realmente é muito curta, né? E você é uma apaixonada pela vida. Eu sou testemunha disso ao longo de tantos e tantos anos de convívio. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta, é uma pergunta dura. Você tem medo da morte? Não, na verdade, eu não tenho, não. E até depois da morte do Ayrton, logo em seguida, teve a morte do meu marido, né? Nem dois anos depois. Você teve dois momentos tristes, num período muito curto. É, teve também a morte nesse meio, também, nesse mesmo meio tempo, dois meses depois, antes da morte do meu marido, foi uma sequência, assim, de mortes de uma pessoa que estava sendo bastante importante como apoio no Instituto, que estava recém, né, criado. Então, foram, assim, três mortes muito sequenciais. E, obviamente, a morte do Ayrton, do meu marido, eram muito mais profundas. E, naquele momento, eu acho que, ao contrário, eu passei bastante tempo desejando... Eu não tinha vontade de viver. Não era vontade de morrer, mas eu não tinha nenhuma vontade de viver. Eu acho que a única coisa que me segurou realmente viva, naquela época, foi os meus filhos. Realmente foi, assim, é como um fio, né? Um fio invisível que mantém você suspensa. E foi alguns anos isso, não foi pouco tempo. Porque a morte é uma energia muito forte. A coisa da perda e a conexão que se perde... Ela drena muito da sua energia e numa velocidade impressionante. Exatamente. Se você não tiver muita firmeza, e nesse caso a firmeza foi dada pelos seus três filhos, você talvez tivesse entregue, é isso? É, eu acho que sim. Porque é como se você rodasse em torno de um buraco negro e aquilo suga mesmo. Então, eu acho que você tem que ter muita força interna para poder resistir a essa energia que puxa. E os meus filhos foram um eixo muito importante e Deus também. As duas coisas foram, acho que o fio que teve, assim, uma força muito grande. Eu acho também, olhando um pouco agora para trás, que tem a ver também com uma estrutura interna. A gente constrói ao longo da primeira infância, durante a infância e adolescência, o eixo de personalidade. E esse eixo é muito decisivo na hora de enfrentamento de dificuldade de qualquer natureza, especialmente essas maiores. Eu acho que minha família deu essa estrutura para a gente, tanto para o Ayrton, quanto para mim, quanto para o meu outro irmão. A gente tem uma família muito estruturada, com, assim, um eixo de personalidade em termos de firmeza, determinação, garra. Aquilo que as pessoas enxergavam muito no Ayrton, isso é uma característica dos meus pais. E o Ayrton aprendeu, eu aprendi, e isso é muito presente. E o Léo também, e isso significa também uma capacidade de lidar com adversidades muito grandes. Agora, você citou a falar com Deus, a sua fé. Como é que você processa a sua fé, Vivi? Você faz orações todo dia, você faz orações de manhã, você faz orações à noite. Você, além de carregar Deus no coração, que eu sei que você tem, mas como é que você processa? Como é que você se conecta com Deus? Na verdade, eu acho que é muito uma conversa. Não é uma coisa formal, como essas que a gente aprende em alguma igreja, tipo Pai Nosso, Ave Maria, essas coisas que são bastante formais. Eu sempre tive uma busca por Deus, pelo sentido da vida, na verdade, e desde muito pequena isso. E eu acho que isso persistiu durante toda a minha vida, e Deus sempre foi realmente um fio também aterrador para mim, porque é como se Ele conferisse sentidos de vida, né? Então, a minha relação com Ele é uma relação muito pessoal, é uma coisa como se fosse uma pessoa ao seu lado, falando, conversando. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava na fazenda e lá tem muitas jabuticabeiras, assim, em linha, e estava na época das jabuticabas. E aí, eu cheguei assim e olhei, o chão estava forrado, mas era assim, uma camada assim, grossa, você pisava e afundava, né? Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que desperdício, né? Porque foi um pouco a reação na hora automática que eu tive, quando eu vi toda aquela jabuticaba no chão, né? E aí, na mesma hora, foi impressionante, deu uma voz assim, falou alto assim para mim, isso não é desperdício, isso é a minha abundância. Eu parei assim, fiquei, eu fiquei parada porque era o pensamento oposto. Você estava sozinha. Estava sozinha, é. Então, é uma fala assim, sabe, eu não teria capacidade de pensar aquilo porque eu tinha, eu pensei exatamente o oposto. Então, e aí eu entendi que, de fato, Deus gera um padrão de natureza que gera abundância. Quem gera desperdício somos nós. Essa maneira de produzir que o mundo construiu, especialmente o mundo ocidental, é um sistema onde você cria muito resíduo, você cria muita refação. E é o oposto do produção em escala da natureza, onde você, o próprio resíduo gera um outro produto que gera um outro e você tem uma cadeia sistêmica, organizada e bastante sinérgica que produz riqueza em abundância, né? Vivi, você nos dois momentos, vamos dizer, muito dramáticos, muito trágicos, muito tristes da sua vida, a perda do Ayrton, do seu marido. Naqueles dois momentos, você chegou a duvidar que Deus pudesse estar abençoando, pudesse estar do seu lado? Você chegou a dizer, Deus, mas por quê? Sim, sempre, em diferentes momentos, eu questiono Deus e eu tenho essa liberdade, porque o fato de eu não entender alguma coisa não significa que a coisa seja certa ou errada e eu acho que a gente tem que ter essa liberdade com Deus de poder sentir o que tem que sentir, pensar o que tem que pensar e essa coisa religiosa que você não pode, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, eu não acredito nisso. Eu acho que Deus sabe bem exatamente o que você está pensando, não adianta você fazer de conta que não está. E você compreendeu depois? Porque seguramente veio o momento de dúvida, pelo menos nesses dois instantes, vamos dizer, muito tristes da sua vida, mas depois veio a compreensão? A gente nunca compreende a morte, né, João? Nem das pessoas próximas, nem a morte de uma maneira geral. A interpretação, sim, né? É. A compreensão, não, mas a interpretação, sim. Eu acho que a vida mesmo é um grande mistério. É extremamente, se a gente pensasse, uma vez eu estava dirigindo e comecei a olhar as pessoas, os carros todos correndo, aquela correria aqui em São Paulo, né, com essa vida agitada que a gente tem. E o último momento está devagar a coisa parando. Também tem isso. Não tem mais esse momento de correria, né? Não se acelera mais. É. Especialmente nas marginais, né? Um pouco desesperante isso. E aí, me veio uma compreensão, assim, muito forte, assim, pensei assim, nossa, gente, a gente, a vida, a natureza, aquilo que a gente considera a natureza, é um fato tão sobrenatural, o fato de existir coisas, qualquer coisa, uma pedra que seja, é totalmente antinatural. Porque como é que pode existir isso? Isso, assim, não é as coisas que nós criamos, é a própria natureza. Como pode existir a natureza? Como pode existir elementos biológicos, químicos e tudo isso que está aí? Que grandeza, né? Que dimensão. Se você pensar, a natureza em si, ela é completamente antinatural. Não tem muita racionalidade no fato de existir coisas. Então, assim, eu acho que a vida é algo muito sobrenatural. E estar aqui, conseguir pensar, conseguir decidir, conseguir realizar coisas, ter pessoas ao seu redor, tudo isso é um mistério enorme. A vida, você está vivo, é um grande mistério. E tem milhões de explicações em diferentes tipos de visões filosóficas. Você faz frequentemente essas reflexões, Vivi? Olha, a minha vida é um pouco ditada, você conhece bem. Eu trabalho 10, 12 horas por dia, é uma vida extremamente corrida. Eu tenho tido pouco tempo para pensar de maneira mais, assim, profunda. Mas, na verdade, eu acho que essa é a minha natureza. Quando eu paro um pouquinho, essas coisas são naturalmente espontâneas.